Vamos fazer aqui, ó, eu estou falando que esse padrãozinho aqui, eu não executei, né? Ó, eco asterisco S, encontrando o asterisco, o shell vai proceder a expansão de nomes de arquivos. Vai comparar este padrão com a lista de arquivos desse diretório. Então, ele vai pegar qualquer coisa dessa lista, tudo que casar com qualquer coisa terminada em S. Tá lá, aulas e slides, como a gente queria lá no começo, terminam com S. Se eu fosse só pelo que começa com S, aí eu teria só slides. Se eu fosse pelo que começa com A seguido de qualquer coisa, eu teria aulas. Mas o padrão que eu especifiquei era qualquer coisa seguida de S, uma sequência de caracteres que tivesse qualquer coisa seguida de S. Isso é uma das formas de expressar um padrão. E a palavra é expressar, porque é você dizendo. Se você não entender que você está na posição de quem ativamente quer dizer algo e utiliza recursos para isso, você nunca vai aprender nem shell e nem expressões regulares. Porque é você que descreve, não é o computador, não é o seu editor de texto, não é o comando grepe, não é nada disso. Isso é você que vai descrever. E se você vai descrever, você precisa de uma linguagem para isso. E essas linguagens, duas delas, são o assunto do nosso curso. O primeiro que nós estamos vendo é o globe. Isso aqui é o que eu falei agora há pouco, que se chamava de globe. E a outra forma é claro, expressões regulares. As expressões regulares, inclusive, são muito parecidas em parte com o globe, mas não funcionam da mesma forma e muita gente confunde, inclusive. Então veja, linguagem para descrever, globes, expressões regulares. Sozinhas, as ferramentas não fazem nada, são utilizadas como argumento. O que é argumentar? É você tentar demonstrar alguma coisa, demonstrar uma ideia, uma intenção, aquilo que você quer expressar. Então o argumento não diz respeito ao programa. Argumento diz respeito a quem? Ao utilizador, está no lado do utilizador, está no domínio do utilizador e na responsabilidade do utilizador. Se você descrever errado, não é o shell que erra, não é o programa que você está tentando executar que erra. É você, você descreveu de forma incorreta. E isso tem que ser entendido antes até da gente começar a ver os elementos dessa linguagem. Está certo? Só para completar a questão aqui dos globes, nós trabalhamos no globe com esses quatro metacaracter. O que é metacaracter? É um caracter que vai além das suas funções de simples caracteres. O que é o metahumano lá do universo? Acho que é Marvel que tem metahumanos ou é DC que tem o metahumanos? Que são humanos que vão além das capacidades de humanos comuns. Metacaracteres são caracteres que vão além das capacidades de caracteres comuns. E aquilo que quem conhece o trabalho do Aurélio Jargas, ele costuma falar que são caracteres que têm superpoderes. Então, isso são metacaracteres. Para a gente, a gente pode chamar, entender esses metacaracteres como símbolos que vão representar justamente aquilo que a gente quer dizer, que a gente quer descrever quanto ao padrão. No caso aqui do globe, o asterisco, vocês já me disseram, ele representa, e guardem essa palavra porque ela vai ser muito útil nas rejexes, né? Elas representam zero ou mais caracteres quaisquer. Repara que ele, ao mesmo tempo, representa caracteres e quantidades. Aqui, no globe, não existe um metacaracter para expressar quantidades. O máximo que a gente consegue, já que eles foram criados para descrever nomes de arquivos, e nomes de arquivos não são muito longos, não eram muito longos na época que eles foram desenvolvidos, né? A gente vai expressar quantidades repetindo o carácter, por exemplo, metacaracteres, que representem um carácter qualquer. É o caso da interrogação. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser arquivos que tenham cinco caracteres no nome, eu tenho que repetir cinco interrogações. Eu não tenho como expressar quantidades. E isso vai dar aula. Se eu colocar seis caracteres, eu talvez tenha slides. Se eu colocar quatro caracteres, não tenho nenhum. E essa aqui é uma característica do Shell. Quando o Shell, na expansão aqui, na tentativa de localizar na lista, algum nome que coincida com o padrão que eu expressei, se ele não encontrar esse padrão, algo que corresponde a esse padrão, ele simplesmente não expande e o resultado é que na linha de comando vai permanecer o conjunto de quatro interrogações, como aconteceu aqui, né? O que a gente escrever vai ser colocado. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui asterisco Z, em vez de asterisco S, né? Como não encontrou nenhuma correspondência, não houve expansão, e a própria palavra utilizada para expressar o padrão é que vai permanecer na linha de comando e o eco vai ver isso, vai imprimir para a gente. Nós também temos duas listas de caracteres válidos. Ou melhor, duas listas de caracteres. Essa daqui, a primeira, são os caracteres válidos. E aqui é para a gente expressar caracteres inválidos. Vamos fazer um LS de novo aqui, para ver o que nós temos? Eu posso listar qualquer coisa, por exemplo, eu vou continuar no qualquer coisa, porque nós temos poucos arquivos aqui. Depois eu vou passar exercício para vocês, essa coisa toda, a gente trabalha com listagens maiores, mas por enquanto é só para dizer o conceito. Veja, eu quero tudo nessa lista que não termine com S. Lembra que a gente fez ali que era qualquer coisa terminada com S? Então, aqui, qualquer coisa que não termine com o quê? Com S. Ou com S, ou com D, por exemplo. Vocês conseguem identificar na listagem quem casa com o padrão que eu escrevi aqui? Só pelo que eu escrevi? Qualquer coisa que termine em algo diferente de S ou D. Porque é assim que a gente lê o conteúdo dos colchetes. Um caractere, ou outro caractere, ou outro caractere. Isso aqui não é uma sequência, é uma lista. O arquivo license e o diretório PIC. É o que ele vai mostrar. Qualquer coisa que não seja, por isso a negação está certa, você license e PIC é o resultado. Qualquer coisa que não termine com S ou D. Ou o contrário, qualquer coisa que termine com S ou D. E aí a gente tem os outros três arquivos. Então, essa é a forma como a gente expressa padrões, no caso aqui, para fazer com o sistema de globin, ou formação de nome de arquivo. Apesar disso entrar aqui para essa finalidade primária, não só o Shell, como alguns programas, consegue utilizar esse mesmo sistema de descrição de padrões para fazer casamentos não com nomes de arquivos, mas com sequências de caracteres, com strings. Por exemplo, o próprio Shell. Lembra que eu falei que lá na segunda etapa existem os comandos, a linha é avaliada, e ali ele vai ver se existem as estruturas dos comandos compostos do Shell. Um desses comandos compostos do Shell, que forma uma dessas estruturas, é esse comando aqui. que, para efeito de simplicidade, a gente chama de teste do Bash. Porque existe um comando teste, existe o comando colchete, que é um sinônimo do comando teste, e tem o comando teste do Bash. Então, são esses três comandos. Mas, no caso, quem permite fazer casamento de padrão, é só o teste do Bash, os outros não permitem. Então, por exemplo, eu posso ter uma palavra aqui, que é uma sequência de caracteres, que é, sei lá, elefante. E, com o operador igual, igual, eu posso fazer a afirmação de que elefante corresponde a um determinado padrão. Então, por exemplo, começa com E, tem duas letras seguidas de F, duas letras seguidas de F, aí vem qualquer coisa e termina com E também, em minúsculo, sensível a caixa. Qual é a ideia aqui? Se a minha afirmação de que elefante corresponde a esse padrão for verdadeira, o comando teste do Bash sai com sucesso. Se a minha afirmação de que elefante equivale ao padrão E, interrogação, interrogação, F, asterisco, E, for falsa, este comando sairá com erro. Por isso que a gente fez a revisão de sucesso, erro, etc. Então, como a gente pode ver? Depois de executado esse comando, e é o que esse operador ponto e vírgula quer dizer, eu vou verificar aquele parâmetro especial que vocês mesmos me sugeriram, que armazena o estado de saída do último comando. Que parâmetro especial é esse? Interroga. Cifrão. É a interrogação, o nome do parâmetro, né? E o cifrão é a gente dizendo para o Shell que isso aí precisa ser expandido. Vamos ver. Ó, zero. Zero o que é? Sucesso. Maravilha. Agora eu quero ver se vocês estão espertos. Eu criei um padrão que corresponde a elefante. Eu quero que vocês me descrevam elefante de forma bem sucedida, né? Com outro padrão. Porque esse não é o único padrão que eu posso usar para descrever elefante. É claro que quando a gente já sabe a palavra fica muito fácil. A gente não está procurando a palavra. Aqui a gente está procurando um padrão que descreva a palavra. E tem montes. Eu quero que vocês me digam alguns deles que resultem em verdadeiro. Quem começa? É, começa com E. Pode ser pelo começo, nem fim. Pode ser um pasterisco aí no meio e terminar com E. É um bom padrão para fazer outros testes. Por quê? Vou fazer uma troca aqui, ó. Deu sucesso. Beleza, correspondeu. Só que em vez disso eu vou colocar aqui var, né? É claro que var tem outro valor agora. Acho que é banana. Quer ver? Expandir var. É só colocar um cifrão na frente do nome da variável. Ah, não. Está vazia mesmo. Mas vamos fazer aqui, ó. Vou botar aqui var igual a ele. Vamos testar, ó. Zero, sucesso. Casa com esse padrão também. Vamos colocar aqui var é edifício. Aí eu vou testar. Não, não casa com esse padrão. Tá? Então, isso aí é uma forma da gente verificar a correspondência de uma string com um padrão de texto. Essa é a ideia de qualquer outro sistema de casamento de padrões. É verificar. E é isso que o shell, ou o programa, ou seja lá o que for que tenha implementado expressões regulares ou globes, vai fazer, vai verificar, caractere por caractere, do começo até o fim da string e do padrão, se eles batem, se eles casam, que é como a gente chama isso. Casar é isso. É achar correspondência. Dá match. Em inglês é match, que a gente chama, né? Então, deu match ou não deu match, né? Então, no caso, edifício não casa com esse padrão. E por que não casa? E aí que entra aquela coisa do método de você saber analisar. Por que que não casa? É óbvio que o padrão expressa, começa, a sequência começa com E, continua com qualquer quantidade de caracteres até caractere nenhum e termina com E. Né? Então, poderia ser qualquer coisa. Edifício vale verde. Casaria ou não casaria com o padrão? Aqui vai casar ou não vai casar? Varia. Vai, porque o que está sendo analisado, o que que é? Uma sequência de caracteres. Não é palavra. Tá vendo como é que diferencia, né? Não é palavra no sentido da língua portuguesa, é palavra no sentido do shell. Isso aqui é uma sequência de caracteres que começa aqui em edifício e vai até o E de verde. Então, tudo isso é que é avaliado. Vamos ver se eu falei besteira. Não. Sucesso. Tá lá. Tranquilo. Entendeu? Essa é a ideia de casamento de padrão com o globe. Tem outro local, outro recurso do shell que eu posso utilizar para fazer verificação de expansão? Sim, eu posso usar o comando composto case, que é uma outra estrutura que utiliza para tomar as suas decisões a comparação de uma string com um padrão deste tipo aqui, o padrão de casamento de nome de arquivo, né? De formação de nome de arquivo. Só que, no caso, tanto do case quanto do teste do bash, não há nenhuma expansão de nome de arquivo no contexto desses dois comandos. O que acontece é a comparação de uma string com um padrão, como nós acabamos de ver. E se eu pegar aqui, então, eu posso fazer aqui um case rapidinho? Aqui é var, aqui, ó, o primeiro vai ser, começa com a, seguido de asterisco. Aí, eu vou botar assim, eco começa com a. O case, ele precisa desse operador aqui, que são dois ponto e vírgula, para dizer onde termina uma cláusula. A cláusula é justamente o padrão que a gente está buscando e começa a outra. E aqui, eu vou colocar só b, né? b asterisco eco começa com b. E aí, eu vou colocar de novo ponto e vírgula, ponto e vírgula e vou fechar o case. Eu acho que eu não esqueci de ponto e vírgula e lugar em um, né? Qual é o valor atual de edifício vale-verde? Desculpe, qual é o primeiro carácter de edifício vale-verde? É E. É o valor atual de VAR. Nenhuma dessas opções aqui, A asterisco e B asterisco, correspondem ao padrão atual dessa string ou correspondem? Não, não, não correspondem. Tá certo, então, ó, eu não devo ver nada impresso. Mas tem um erro aqui, ó, new line em algum lugar. Ah, não, é o nome. É, é, desculpe. Mas veja, ó, não imprimiu nada, simplesmente não fez nada. Vamos trocar VAR para uma palavra que começa com B. Então, ó, Ó, também não fez nada. Claro, não executei. Aqui, ó, case, tal, 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 começa com B. Ou seja, casou com o padrão B asterisco, que é um padrão de formação de nome de arquivo. Tá? Eu posso até mudar. Eu posso colocar esse padrão aqui, em vez de ser B, para começar com A, ah, não, B, C, ou D, seguido de asterisco, de asterisco, seguido de qualquer coisa. Né? E agora, não é só o B que casa, é qualquer coisa começada com B, ou com C, ou com D. E aí, no caso, continua batendo, mas se eu trocar minha variável para casa, ele vai falar que começa com B, porque eu não mudei o eco, né? Mas, veja, começa com B, ou seja, entrou justamente nesta cláusula aqui, neste padrão que foi descrito. E é assim que a gente utiliza essa formação de nome de arquivo, tanto na linha do comando ali para expandir nome de arquivo, de fato, que é a grande finalidade, quanto nesses dois mecanismos.